E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar ensinando aqui para vocês uma dica bem simples, rápido e fácil de como você vai estar fazendo para estar aumentando o tamanho do texto da fonte do seu WhatsApp no seu celular. Ou seja, se você sofre de problema de visão, ou então algo do tipo, ou então você só quer aumentar mesmo por algum motivo o tamanho das fontes do texto do chat do seu WhatsApp, você vai estar aprendendo comigo aqui no vídeo de hoje. Vou entrar aqui nesse chat que eu havia criado aqui, que é o meu chat do canal que eu sempre mostro aqui no YouTube. Daí eu estou com mais mensagem aqui, como vocês estão vendo, que é inscreva-se para você se inscrever se você não é inscrito e para você estar deixando o like se esse vídeo te ajudar e também ative o sininho da notificação para você não estar perdendo nenhum vídeo como esse que eu vou estar ensinando aqui no canal. E veja como está o tamanho da fonte aqui do meu WhatsApp aqui, galera. Daí vamos estar aumentando agora o tamanho da fonte aqui, mas antes deixa eu mostrar uma coisa bem bacana que tem aqui nesse WhatsApp. Por exemplo, se eu pegar aqui e segurar na mensagem aqui, veja que eu já tenho a função de reagir aqui nas mensagens nesse WhatsApp aqui. Se você ainda não tem o WhatsApp com a função de reagir, eu vou estar deixando aí o link no card, eu não tenho na descrição aí para você estar baixando esse WhatsApp que eu uso aqui, que é um WhatsApp com várias funções aí incríveis. Por exemplo, aqui está dando um coração aqui, veja que ficou o coração aqui embaixo. Mas enfim, agora sem enrolação, bora lá. Como nós vamos estar fazendo para estar aumentando o tamanho da fonte aí, como vocês estão vendo, está pequeno aqui. Nós vamos estar voltando aqui. Aí você vai nos três pontinhos do seu WhatsApp, clica lá nos três pontinhos, vem em configurações. Clicou em configurações, agora você vai estar vendo aqui em conversa. Clica em conversa. E em conversa, veja que já aparece aqui o tamanho da fonte. Daí veja que o meu está pequeno, vou estar dando um clique aqui, está pequeno, como vocês viram lá, ficou pequeno. Vou estar colocando a extra grande aqui para você ver a diferença que vai estar dando. Comecei o WhatsApp aqui, não sei se nos outros vai ter essas outras opções, porque parece que no padrão só tem três opções, mas está deixando essa extra grande. Se vocês quiserem, vocês baixem o seu WhatsApp que eu estou deixando aí, como eu disse para vocês. Agora bora lá no chat. Veja como ficou grandão, até a mensagem aqui ficou mais esticada aqui, mais para baixo, que só ficava mais ou menos assim. Daí ficou grandão. Então esse é o vídeo de hoje, aí você ajusta do jeito que você achar melhor, só vem em conversa, configurações aqui e aumentar o tamanho da fonte. Vou voltar para pequeno aqui de novo para vocês verem. Aí como vocês estão vendo, ficou pequeno. Então tamo junto, até a próxima e valeu galera.